Benjamin, não há atitude de desespero, arruma sua bolsa. Me surpreende Natália, diz, papai, eu arrumei minha bolsa para ir com minha mãe. Natália pede a Vicente que dê permissão ao pequeno para ir com ela. Vicente concede a permissão. Se nota no rosto de Vicente a dor que está sentindo com a partida de Natália e seu filho. Vicente está na sala com Natália e mostra a moça um cheque e diz, com isso podemos decorar o pátio todas as mesas. Natália, por sua vez, fica muito feliz, pois Vicente apoia em tudo e acredita, tenha certeza que Natália irá muito longe e transformará seu sonho em realidade. Vicente diz, seus sonhos são os meus, porque agora somos dois em um só. Os dois se beijam. Vicente diz, estamos construindo um futuro juntos para os nossos filhos. Natália se emociona impressionada, diz, nossos filhos gostam de como você fala. A cada dia que passa, me apaixono mais por você. Enquanto isso, Andréia mostra para sua irmã a casa que seu pai comprou para elas. Regina, apesar de ser muito jovem, desconfia da vontade de seu pai. Andréia diz a sua irmã que sente asco por Vicente. Olga, se produz, vai até o quarto de Vicente e encontra Natália e Vicente dormindo juntos, abraçados. Olga fica furiosa e indignada com o que vê. Questiona Natália a pergunta o que ela está fazendo ali. Natália, por sua vez, é muito paciente com Olga e explica que ela e Vicente são um casal. Vicente também desperta assustado com a presença de Olga ali. Olga ofende Natália. Mais uma vez, a chama de descarada. Natália é muito educada e ignora as provocações de Olga. Já bem despante dali, dual visita a Félix. A moça desabafa, diz muitas verdades, deixa bem claro que Félix é um abusador. Está feliz por vê-lo ali, pagando pelos seus crimes. Félix acaba confessando a Val que foi Olga, que informou sobre seu paradeiro. Por uma boa quantidade de dinheiro e aproveita para ameaçar Valentina, diz. Um dia, eu irei cobrar tudo o que você me deve. Já em Londres, Sâmia conversa com seu filho. A presença de Sâmia parece não agradar muito o rapaz, que nem mesmo chega a tocar em sua refeição. De repente, Verônica chega. Sâmia se espanta com a presença de Verônica. Omar aproveita a oportunidade e se retira. Já no hospital, Dona Margot recebe alta e tem a triste notícia que Olga está morando em sua casa. Gabriel dá notícia com o jeito, mas mesmo assim, Margot se altera. Andrea chega na casa de sua mãe para buscá-la juntamente com o restante da família, pois irá levá-la na casa que Adem comprou para elas. Cláudio está apreensivo, diz a Andrea, que não irá para uma casa de caridade. Teresa, por sua vez, diz que não irá para a casa de sua filha Constância. Natália cumprimenta sua filha e fica surpresa com a presença de Andrea ali. Benjamin também chega ali na sala. Olga, bem lá do atrás, amparada por Vicente. Benjamin chora muito, Regina. Se ajoelha e diz a Benjamin, eu irei todos os dias te visitar. Sabe que somos irmãos. Você faz parte de minha vida. Vicente, já com seu filho no colo, ou explica que a ira de Natália naquele momento é necessária. Benjamin, estende sua mão. Para Natália, Olga, interfere, segurando as mãos do pequeno e diz, Eu estarei aqui com você. Você não gosta? O pequeno retira sua mão e balança sua cabeça, sinalizando que não. Por mais uma vez, Benjamin vai em direção a Natália e abraça. Andrea, convida, chama toda a família e diz, então vamos? Então todos se dirigem até a porta. Natália, dá um descreto beijo no rosto de Vicente. Meia sem jeito, se dirige até a porta. Benjamin, ao ver Natália saindo pela porta, dá um forte grito. Que de longe dá para se escutar. Em tom bem alto, diz, não se vá, não me deixe, mamãe. Espende seus bravos em direção a Natália. Todos ficam espantados, paralisados, observando Benjamin falar. O pequeno parece que ainda não se deu conta que voltou a falar, venceu seu maior medo. A única coisa que Benjamin vê e sente é o sentimento do medo, da perda, medo de perder Natália. Vicente, ao escutar seu filho falar, fica sem reação, só sabe chorar. Omar, lida para Abraham e o avisa que não conseguirá retornar ao México, pois perdeu o voo. Está sem dinheiro, e sua mãe está em Londres, vigiando cada passo seu. Não o tem deixado só, nem por um segundo. Omar diz que com a presença de sua mãe ali, será impossível sair de Londres. Abraham, muito irritado, acaba rebelando ao Omar que ele será par. Omar se despede de Adria. Fica muito emocionado com a notícia que acabou de receber. Já no México, Vicente pega seu filho no colo e diz, você falou, meu filho. Vicente diz bem alto, muito obrigado, meu Deus. Muito emocionado, abraça seu filho. Benjamin, pede a seu pai que não permita que Natália se vá. O pequeno diz, o senhor me encometeu. Chorado muito, o pequeno, apressado, vai em direção a Natália e lhe faz uma pergunta. Com uma voz chorosa, olha para Natália e lhe pergunta, você quer ser minha mamãe? Natália, segurando no rosto do pequeno, diz, sim, por várias vezes. Diz sim. Diz sim, minha vida. E eu gostaria muito de ser sua mãe, porque eu te adoro. E dá um carinhoso beijo na testa do pequeno. Já no colo de seu pai, Benjamin pergunta a Natália. E o meu pai? Natália, então, vai em direção aos dois, segurando no rosto de Vicente e diz, e o seu pai? Eu o amo com toda a minha alma. Você e seu pai agora fazem parte da minha vida e do meu mundo. Natália, acaricia o rosto de Vicente, beija, beija a mim. E não se cansa de repetir que os ama. Natália dá muito carinho para Benjamin, muitos beijos. Benjamin, por sua vez, não se cansa de pedir, por favor, não se vá, mamãe. Natália explica ao pequeno que irá, mas todos os dias irá o visitar. Diz, eu e seu pai vamos abrir um negócio e você nos ajudará. É só por um tempo, é só até Olga se recuperar. Quando cita o nome de Olga, Benjamin dá um estrondoso grito. Diz, não, Olga, não, na minha casa, não. Por favor, mamãe, eu quero ir com você e com minha irmãzinha, Benjamin. Estende o braço para Regina que vai em seu encontro, Benjamin, pediu a Regina. Que não se vá, que não o deixe ali. Natália e Vicente olham para Olga com incerto espanta. Já no hospital, Gabriel confessa a Margot que ama a Olga. Margot, por sua vez, pergunta a Gabriel o que aconteceu para que Vicente recebesse Olga em sua casa. Gabriel, sem respostas, volta a falar. Sobre Olga, diz, Olga é tão doce. Não sei por que ela não pode me amar como eu a amo. Margot, então, segura o rosto de Gabriel e diz, Olga, não é para você incapaz de sentir amor por alguém. Ela não te merece. Um dia, você irá encontrar uma pessoa que te mereça. Margot, chega a chamar Olga de Aranha. Já em Londres, Samia pergunta a Verônica. Diz, não sabia que meu marido fazia acordos com você. Verônica, muito cínica, diz, não me diga que você tem medo que eu roube seu marido. Samia responde dizendo, que não é tão estúpida como Natália. Samia ameaça a Verônica e diz, tente que eu arranque os seus olhos. Nesse momento, o mar chega furioso e pergunta a sua mãe, por que não lhe disse que André está grávida? Já bem longe dali, Regina pede sua mãe que leve beijando com elas. André interfere e diz, esse menino não é problema nosso. Natália repreende sua filha e diz, se você não tem nada sensato para falar, então fique calada. E ele insiste, diz que irá ficar, pois não irá deixar Benjamin sozinho. Olga, por mais uma vez, interfere com voz bem massa, diz, olhando para Benjamin. Você vai ficar comigo e com seu pai. Nesse momento, Benjamin, sem dizer nada, Olga, vai em direção a seu pai e diz, Papai, quero que Olga vá embora. Vicente, então, explica ao pequeno que está passando por um momento difícil e precisa de ajuda. Teresa, então, se dirige até Olga e diz, por que não sobe para seu quarto? É óbvio que sua presença não faz bem ao menino. Com voz massa, Olga se justifica e diz que, certamente, o medo, a repousa que o pequeno sente por ela é por causa dos seus ferimentos, de seu rosto marcado. E aproveita a oportunidade para culpar Vicente, diz. Está vendo, Vicente? Com o que vou ter que conviver pelo resto da minha vida? As pessoas vão sentir medo, asco de mim. Já no quarto, Olga chora e chega a chamar o pequeno de maldito. Já em Londres, Samy, a conversa com seu filho, diz. Imagina o escândalo que será. Se você voltar, que mesmo com muita dor em minha alma, não direi poder fazer nada. Se você voltar, será preso. Omar responde sua mãe dizendo, isso não importa o que importa, é que vou ser pai. Verônica diz a Omar. E você acha que André ficará feliz ao saber que está grávida de um assassino? Com um sorriso no rosto, mais uma vez, Omar diz. Isso não importa. Tenho que estar com André. Samy, desesperada. Tenta conter Omar de qualquer forma. Chega a dizer ao rapaz que é uma besteira botar ao México, pois correrá o risco de ser preso por um filho que não é dele. Já no México, Regina repreende sua irmã. André acaba confessando que não gosta de crianças. Regina, então, a pergunta, que tipo de mãe você vai ser? Uma mãe que tem cinco babás e nem chega a tocar em seu filho? André, então, se senta e diz. Eu não queria ser mãe. Vocês me convenceram. Tenho ódio, pois você tem razão. Eu não sou, nem serei uma boa mãe. André também confessa que seria melhor doar seu filho. Regina repreende mais uma vez. Do outro lado, Omar confessa a sua mãe que não acredita que André possa ter o traído, que foi o primeiro e o único homem em sua vida. Samy diz a seu filho que não é necessário falar de suas intimidades. Verônica e Samy tentam convencer Omar que o filho que André espera não é dele, mas Omar não se deixa ser manipulado e envenenado pelas. Mas palavras de sua mãe, Verônica, diz. Se o filho que André espera não é meu, que ela mesma me indiga e se retire. Sol, conversa com Valentina, diz a moça Saida que você não está só, você faz parte da minha família. Val também confessa a Mário e Sol, que foi Olga que revelou seu paradeiro a Félix e recebeu o dinheiro em troca. Já ali na casa de Vicente, Olga é convidada a se retirar. Vicente diz que ali não há espaço para ela. Vicente diz. Quando se trata da mulher que amo e do meu filho, não há dúvidas. Você não pode ficar aqui. Olga dá uma de vítima, diz. Para você, não passo de um lixo. Por isso não se importou em me abandonar. Não importa que abusaram de mim. Vicente é firme, diz a Olga. Você conta comigo para o que precisar. Além do mais, estaremos bem pertinho. Vemos nos ver todos os dias. Olga chora, diz. Vicente, eu quero ficar aqui com você, somente com você. Eu preciso de você. Olga. Diz tudo isso, chorado muito. Vicente, tira a Olga dali praticamente. A arrastando. Enquanto isso, Natália conversa com Benjamin Dias ao pequeno que sempre teve o sonho de ter um filho assim como ele. Natália diz. Você é o presente mais lindo que a vida me deu. O pequeno sorri para Natália e a abraça. Já na pensão, Sol pede explicações à Olga. A Olga quer saber por que ela disse a Félix onde o vó estava. Olga, com voz bem mansa, diz que não fez nada e que não disse nada a Félix. Sol, furiosa, pede a Olga que não minta. Olga, por sua vez, ofende Sol a chama de velho amargurado. Dona Margo chega em casa e conversa com Natália e diz. Temos que entrar em acordo para darmos um jeito em Olga, já que agora estamos olhando aqui. Natália então tranquiliza Dona Margo, dizendo que Olga já se foi. Ali mesmo, na escada, Benjamin chama pelo nome de sua avó. Dona Margo pergunta a Natália se ela está sonhando, pois escutou seu bisneto chamando pelo seu nome. Dona Margo pede um abraço. Já ali na pensão, Vicente tem essa grande notícia que Olga não poderá ser recebida ali. Vicente ainda insiste, diz a Sol, que Olga está passando por um momento difícil e doloroso. E lembra, Sol, que Olga é sua prima. Sol é firme e lamenta não poder receber Olga ali. Sol diz, Olga tem que pagar pelos seus erros. E se retira, Vicente fica preocupado, com a mão em sua cabeça. Vicente chega com Olga em sua casa, Dona Margo. Não aceita a presença. Dioga ali, nem há volta de Olga naquela casa. E diz, Olga não pode ficar aqui, pois eu também estou doente. E preciso de tranquilidade, calma, para me recuperar. Olga tenta convencer Dona Margo que precisa ficar ali. Balançando o dedo, sinalizando que não. Dona Margo diz a Olga que ela já está muito velha para cair nos contos de Olga. Natália vai arrumar suas malas para ir ali com suas filhas. Andréa não perde tempo e humilha Zezé. Zezé, de forma muito educada, responde. Andréa dizendo, nem todo mundo tem pai milionário como você. E mesmo assim, você também não terminou seus estudos. E aí E aí Obrigado.